Olá meus irmãos, graças e paz do Senhor! A receita de hoje é um tofu temperado com azeitona. E o melhor dessa receita é que ela é feita sem limão e sem vinagre, que geralmente são os coagulantes naturais usados para coalhar o leite de soja. E sempre fica aquele gortinho azedo, eu nunca gostei. E fazendo alguns testes eu acabei chegando a um método sem usar esses coagulantes. Ficou curioso? Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando for postado um novo vídeo. Então, vamos para a receita! Primeiramente, deixe duas xícaras de soja hidratando por 12 horas. Depois, lave os grãos para ser batido no liquidificador. Feito isso, coloque os grãos, acrescente 4 xícaras e meia de água filtrada. Você pode bater em duas partes. E com esse processo, fazemos o leite da soja. Agora, passe no voal ou um pano de prato e retire todo o leite. No final, passe uma segunda vez para retirar resíduos que possa ter passado. E agora vem o pulo do gato. Acrescente duas colheres de chá de sal. Aqui eu estou usando o sal grosso triturado. E imediatamente retire a espuma que vai acumular na superfície. E rapidamente o leite vai começar a coalhar. Geralmente, as pessoas esperam ferver, desligam e acrescentam limão ou vinagre e deixam descansar para coalhar. O processo aqui é diferente. Deixe ferver por uns 17 minutos, depois desligue e deixe esfriar. E agora vem uma parte que pode ser feita de várias maneiras. Você pode colocar o tufo em uma forminha de queijo. Colocar um peso em cima e deixar drenar um pouco da água. E pode deixar ele mais sequinho, temperando com salsinha, sal. É o que eu vou fazer aqui agora com azeitona. E você pode espremer para retirar o excesso da água. Eu estou aqui utilizando 17 azeitonas picadas. Corrija o sal do seu gosto e coloque em uma forma de pão para levar no banho-maria. Você pode untar um pouquinho com azeite para não grudar. Ou fazer na metade da forma também para deixar o tofu mais alto. Agora leve para o banho-maria. Deixe por alguns minutos. E você vai perceber que as bordas vão começar a amarelar. Então, você pode retirar. E está pronto o nosso tofu. Agora basta você desenformar. Você pode armazenar na geladeira, né? Tampando aí ou colocando em uma queijeira. Se for no caso um molde redondo. No caso aí eu fiz quadrado na forma de pão. Mas você pode fazer de outra maneira também. E como eu sempre digo, use a imaginação. Você pode fazer com outros temperos. Você que manda na receita. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Com essa receita vocês podem fazer outros pratos elaborados também. Por exemplo, um patê de tofu. Você pode fazer uma feijoada vegetariana. Você pode fazer também um grão de bico cremoso com os tofu picados. E é isso. Eu sei que muitas pessoas não utilizam a soja. Eu particularmente não uso muito o PTS, que é a carne de soja. Eu sempre compro os grãos in natura. E utilizo às vezes em algumas receitas. É algo que eu não faço sempre. Então, fica aí a dica. Deus abençoe. 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 Obrigado.